O meu celtinho, com 20 conto, eu vou lá no Acre e volto e ainda sobro pro fim de semana. Meu carro é tão econômico que eu só vejo meu frentista no Natal e no Carnaval. Ah, e se uno, se eu vivo dando vazamento? Você é cheio de dar o vazamento e ninguém fala nada. Aua! E se acontecer de um dia ele estragar, eu conserto em casa com arame e alicate. O meu, eu acho, peço até na farmácia. Dependendo da farmácia, eu ganho até um tadalafila de brinde. O meu celtinho tava pegando 220, né? Só depois que eu fui descobrir que ele tinha em quinta marcha. Aí o Chega é o Burrari no 700. 200km nem é boa assim nenhuma, não. Com essas escadas aqui eu dou pão até em Ferrari, pai. Esse uno seu tem tanto plástico que se colocar ele no sol é desmancha inteiro. Ah, fica ativo, se eu derreter esse aí dá pra fazer duas tapaueras ainda. Paz, eu tô tendo que pagar um quebra-mola pra prefeitura. Esses dias eu fui rampar nenhum aqui, ó. Ficou só alfarela. Fui inventar de botar aqui em todo o meu uninho. Passei no quebra-mola. Fui e eu era no retrovisor. Tinha um jatinho chamando a seta até em base. Eu tô pensando seriamente em abrir um serviço de guinche. Porque o tanto que esse Celta é forte, eu tô perdendo é dinheiro. E o ar-condicionado meu que eu não posso botar no máximo. Teve um dia que eu botei no máximo e congelou até gasolina. Olha o sujo falando mal lavado. Carro de verdade é esse puta aqui, ó. Seus bunda mole.